Oi, pessoal! Olá a todos! Sejam todos bem-vindos ao canal Iwasaki's Plays and Replays. Bem-vindos, pessoal! Esse é o décimo episódio da gameplay de Suma Eterna, e mais uma vez visitaremos Harunokazu Village para enfrentar o Mestre Omehara. Será que dessa vez o Rei do Espírito não conseguirá derrotá-lo em combate? Acompanhe e veja você mesmo! Esse é o décimo episódio da Suma Eterna Gameplay, e mais uma vez vamos visitar Harunokazu Village para enfrentar o Mestre Omehara. Então, nesse caso, será que o rei da escuridão poderá derrotá-lo em combate? Veja e veja por si. Então, sem mais de ação, vamos lá! Muito bem, então! E aí, vamos lá! Aqui, estamos salvando o Mestre Dark Matter para obter a Garden Angel, que vai nos ajudar a derrotar. Então, vamos esperar um pouco mais. Nós temos três Units de Sap. Nós podemos obter mais Dung-Nuts enquanto exploramos o Mestre. Nós vamos para Harunokazu Village uma vez. E aí, vamos para Harunokazu Village. Não tem nada para a gente fazer de limitações. E bora para Harunokazu, para a vila Harunokazu mais uma vez. Nós estamos começando com as pistolas, agora. Para a direita. Vamos começar dessa vez com as pistolas. Gostei bastante dessa arma, então... Vamos lá! That was close. Really, really close. And again, my reflexes are good today. Os reflexos hoje estão bons. Armored Fruit. Fruit encorajada. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. não é mal Muito bom, estamos indo bem até agora. Winter Revenge, Ghost in the Invern or Pact with the Devil, Revenge surely. Então, ele conseguiu me, mas... Infelizmente eu estava com a fruta armadura. Ainda bem que eu estava com a fruta encuraçada. Opa, armadilha. Espera, há algo ali. Ah, é por cima. Bom, vamos lá de cima. Espera, como eu saio lá? Ah, é por cima. Eita, não. Eu me dei do gato acertando o peixe. Ape para o peixe, peça o gato. Ah, é por cima. Ah, é por cima. Ah, é por cima. Não tem nada aqui. Vamos para a esquerda. Três armas. Temos Executor. O dano crítico a inimigos com vida abaixo de 25%. E Agony. Aumenta o dano em 12% para cada inimigo amaldiçoado. Não acho que vale a pena agora? Não entende. Não entende. Não entende. Não entende. There's a treasure there Aqui. 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 Almost got hit. Um. Ok. Eu não acho que estamos arriscando o porto de volta. Aqui. Aqui. Eu não teria porque a gente arriscar passar pelos espinhos aqui, né? Eu não tenho uma experiência muito positiva com a armadilha. Então, vocês já sabem. Opa. Critical Hits. Aumenta em 5% a chance de critical. Valentão. 15% a mais de dano a inimigos enfraquecidos. E acerto da cura. Enfim. 0,5% para cada inimigo derrotado sem levar dano. E a gente vai comprar. Nós estamos com 100% da vida, mas... Para futuramente é interessante. Já? Já estamos no final? É isso aí. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. As portas de passagem. Los left as usual... Incendiary. Aplica queimadura por 10% do seu dano base... e enfraquece os inimigos, reduzindo o dano deles em 22% por 5 segundos depois a gente escolhe vamos primeiro pegar uma arma mais forte oh meu Deus! tantos inimigos vamos com eles a distância primeiro mais vamos 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 Claro que aqui. Claro, mais gents. Hmm, acho que não é tão difícil. Não estou pegando nenhum. Não estou pegando. Vamos ver. Aqui tem um caixão de uma caixa. Vamos ver o que está em. Alright, a seed, runes, dark matter, the usual stuff. Ok, another key. One more to go. Hmm, this is gonna be dangerous. Nice! Excellent. An ingot. Right, as I was saying, we were in need of strong weapons. So, we have the plague which weakens enemies. And we have a gem that deals more damage to weakened enemies. This is interesting. This is very interesting because this weapon breaks the enemies. And there is a gem behind it. And causes damage to weakened enemies. So, it's a good experience. However, on the other hand, we have the Healer Reaper. Which is not only stronger, but also recovers our health on hit. Probably we are taking this one. I think we are taking the Healer Reaper. And we also are taking the Recovery Gem. This is it. Now we can take some gems. Weakening or Incendiary. If you want to take Incendiary, it will cause a damage extra. Now, we go to the point. Let's see. Now let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Here we go. Let's see. We have a level 4 Balsatic Goblin. Oh, nothing here. More free weapons. Level 4 Balsatic Goblin. E aqui temos a gunpowder, não, a shotgun. Bem, estamos vendendo. E aqui é o final, ok? Isso foi melhor do que eu pensava. Opa, nós temos armas raras. Então nós temos aqui um quad cannon, um elven lyre e um bloodsucker. Nós não temos dinheiro para nenhum deles, infelizmente. Ah, come on. Não há nada aqui, eu acredito. Não há nada aqui, então nós vamos para o reds. E aqui nós estamos. Aqui, a saúde está instalada. Não há inimigos ao redor, então... Vamos continuar o nosso caminho para o redor. E aqui é o final. Porém, tem mais uma sala para ver. A gente vai lá um instantinho e já voltamos para enfrentar o chefe. E esses dois, eu vou... Vão... 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 Bem... Não exatamente. Eu devia derrotar os dois ao mesmo tempo ali, mas... Não foi bem o ocorrido. E aqui só tinha inimigos, então... Vamos lá. Esperaríamos wanted até um aqui. Não tem mais uma hora nenhuma. Mas não tem nada de sini. Tenho outra delivery para ver o primeiro ao mesmo tempo em 195h. Ok. Importância. Sim e não, sim. And Call Itun. Então, comoêm os num bola de ferro, não. Tem que ter nada, né? Tem que ter. Tem que ter. Tem que ter. Tem que ter. Tem. 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 o que é isso? o que é isso? o que é isso? ok o que agora? lotes, lotes de dinheiro e ingots oh meu Deus equipamentos e seeds 2 equipamentos 2 peças de equipamentos nós temos que escolher um eu acho que estamos tomando e estamos vendendo a sword isso aumenta ainda mais em seguida vamos tomar o Master Sword e com isso vamos tomar a healing gem também a poison gem e depois a fruit eu pensava que eu era só escolhendo só um só um um tudo tudo é vamos Fine, for me. Let's go on, guys. We did it. Alright, then. So, where are we? This isn't Horunokazu Village. This is another place. Wait, this is the Dark Castle. Hmm. Oh. Oh, I have to be careful. Because I have 15% of life. I think I should use the fruit. But wait. Let's wait a bit. There's a chest over there. We should go for it. Hmm. How am I supposed to know the stacks of my sword? Is there any way for it? Is there any way for it? Is there any way for it to verify the stacks of my sword? Well, todos os inimigos eu matei sem tomar dano. Então, provavelmente, o dano já aumentou da espada. Eu acho. No máximo de 10 inimigos. É permanente? Será essa é a mudança? Ou é só para a sala? Não mostra aqui. Não dá para saber se aumenta ou se não aumenta. Bom. Vamos confiar que aumente. Parece que aumentou. Então, eu estou dando menos golpes. E está matando rápido. Acho que aumentou sim. Eu acho que está aumentando. Eu acho que está aumentando. Estamos com a marca de baixo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. Alright, looks like we have to go to the left, let's draw. Wait, here. I guess, yes. Alright, new weapons. The Hangman Spirit, the Elven Wire, and the Gunpowder. We have the money for it. It is already equipped with some gems, but they are not so attractive, let's say. Man, we are not taking, at least not for now. Ah, come on. Spikes. I think we should use the fruit. Just in case. Alright, food. Alright, let's continue going to the left. Now, let's see what's down below first. Another room. Come on. Can we? Let's try. Right. Very good. In any case, I'm not willing to try again, so we are teleporting back, all the way back. I'm not willing to try again, so we will lose more life. But we don't have much. There's a chest up above. There's a chest up above. There's a chest up above. Oh, great. Spikes. Okay, this was the easy part. I think the difficult part is getting past the spikes. Great. Regeneration, it's interesting for us how I burn. It's 1% of health every 12 seconds. It's a lot of time. Not taking anything. Not now. Okay, final room. Final exit. There are some other rooms to explore. Thanks. Good night. I'm going to get a feel. I'm going to go. We're going to cure. We're going to kill enemies. When they kill enemies, their health hurt is a lot. But they have a 3% result. So we would profit a little bit. But we don't have a chance. We don't have a chance. Então vamos construir uma equipe. Nós temos um chasse na parte da sala. Não você. Não você. Acho que eu tenho que enfrentar. Boa. Acabamos. Boa. Ok, vamos voltar. Vamos voltar. Pyromancer. Aplicar 15% ou mais de dano a inimigos. Com burning e desvantagem. Vamos voltar. Na verdade a gente pode ir vendendo. 1.000 cada. Então... E eu acho que estamos tomando o Elven Liar. Temos muito de... Gold. E também podemos... Tempting. Não vale a pena nem usar os dois. Bom. O Rift Laser. Laser Rifle. As suas pistolas acertam duas vezes e atravessam os inimigos. Mas o dano é reduzido de 50%. E também aumenta em 15% para inimigos distantes. E aqui aplica Burn. E dá muito dano. Não, não. Nós não estamos tomando nenhum deles. Então vamos vender. Vamos para o próximo nível. Sim. Vamos para o próximo nível. Um, já temos um 2º nível. Agora vamos tentar encontrar algo. Ok, e aqui temos algumas frutas, e estamos tomando todas as frutas, não, não todas, mas pelo menos essa fruta. Depois eu vou voltar para essa fruta, que vai restaurar 35% de minha health, que é ótimo. Great. Nice. Now, since I'm with a melee weapon, I should be more cautious with those creatures that explode in bursts of electricity. Oh, nice, the roulette, please. Let's see what we are going to have. A common gem. Alright, maldição comum. Secondary attacks disabled. Ataque secundário é desabilitado, acho que é especial, né? Aumenta em 5% da velocidade e abrir um baú. Ah, sim, 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 claro, claro. É a maldição, é o lucro e o que eu preciso fazer para bater a maldição. Tá, tá. Então eu tenho que abrir um baú, tá? Tá bom. Ok, existe a marshals that's sozinha. Aqui temos uma palata a caixa, tra 안 то, que é um baú. Tanto eu achei interessante. Ok, então eu vou buscarmos 5% mais cedo funcions. Lua. E em senso eu acho que está bem. Vamos lá. 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 Espera, o que é isso? Há um gobelete com um cálice no meio para pegar? Nada. Ora, eu achava que eu não te encontraria durante esse ciclo, mas... É isso, você é aqui. O cálice dos reis, o vestígio mais velho da nossa maldição eterna, da nossa condenação eterna. Sementes influenciadas por esse poder antigo terminarão mundos, incluindo condições especiais. Eu posso somente usar a arma que eu escolho no começo. Nenhuma mudança é permitida. A que eu pegar no início vai ser a mesma com a qual eu terminarei. O que é uma semente, isso? Esse cálice é uma semente? Não dá nem para ver o que a gente pede, né? Bom, vamos lá. E aqui estamos na sala de exato. Mas temos algumas outras ruas para explorar. Provavelmente, esse é um barco. Não temos mais algumas salas para explorar, então... A gente vai lá para baixo. Vamos lá. A gente vai lá. A gente vai lá. O que é isso? Eu vou ver depois. Mais armas aqui... Bem, vamos ver o que nos oferecem. O que é o do toque glacial. Não, não é o toque glacial. Na verdade é outra gema que dá mais dano para inimigos congelados. É o quebra-gel Icebreaker. Nós temos a Gunpowder, que é a... Stratigan, né? Que a gente até pegou na última run. E nós temos aqui a Lyra Elfica. Aqui desabilita o ataque secundário da arma. E a gente vai poder pegar uma gema dessa nossa arma. You're gonna take it. Montando ele. Completo lido. promises com trocação. Nós estamos quase full de health. Completo de Deus. No final, não há nada aqui. Mas eu acho que devemos usar armas. Se tivermos um boss no próximo room, esses gyms não vão nos ajudar. Porém, o touch glaciar pode ser útil para nós. Vamos olhar essas armas novamente. Um pouco mais cuidado. Sim, sim, eu acho que estamos tomando. E também estamos tomando o Glacial Touch. E vamos lá. Esse é o segundo boss. Vamos ver se podemos ver com ele. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu tenho a sensação que não deveria se descer com essas coisas. Dentelos! O louco! Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. O que? Ele não está atingindo. Wait, is it supposed to let them ring? I do not know. I do not understand. I do not understand. Well, it was a fun fight though. I do not understand. I do not understand. Okay, so we can open again this... This... Goblet. This callus. I do not understand. I do not understand. I do not understand. Very good. So, our run was a little longer. 46 minutes of run. And we have found some pieces of equipment. Lots of gems so we can fuse them and obtain more seeds of a higher level. Not level. I mean rarity. Well then, so this is it my friends. I hope you enjoy this episode. And I thank you for watching this video. And hope to see you in the next one. Okay guys? So that's it my friends. Thank you for watching this video. And I hope to see you in the next one. Okay guys? See you around. So that's it guys. Thank you. We'll see you in the next one. We'll see you in the next one. Bye. 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 Bye.